O sistema é nosso, não só é sistema, é opressão. Mesmo na Caverbo tem um cobertório político. Mas quem está de leite político? É povo. É povo, coisa que não vira. Aquele comunitário que não vira, depois não vira a fazer pacto com o companhia. Está fazendo pacto, não está votando a boa, a boa se tem alguém de venda voto, mas que tem alguém de compra voto. Está criticado o político para morrer de comprar voto. Mas quem está de venda? Você está de venda eleitor. Eleitor, como alguém que está falando, não, a gente está arranjando uns 40 votos, está comprado. Mas você que tem alguém de venda, tem alguém de compra. Então, é tudo que a escuta lá, que é para cada um sistema só político em si, só político que está pedindo voto. Quem está de venda voto? Quem é que está fazendo corrupção? Quem é que está acusando? Porque a verga cria sobre aquela matriz lá. Nós somos um povo que protege o companheiro. Na comunidade, eu estava lá. Eu estava lá, engenho lá, e roubo uma maneira lá para ir à carga. Se um vizinho sabe, mas aquele outro tem fome, ele está mandando comer. Ele está deixando com fome. Ele está aqui, a verga. E sobre aquela matriz lá. Ele não disse, próprio. Eu gosto disso, coisa. Mas está convidando almoço, ele disse, mano. Ele é nosso. E no último tempo, eu resolvi, eu criaram conceitos, e está criando conceitos que a União Europeia, o que antes estava, está com papel de pobreza, está falando que as mulheres são pobres. Pobres, quem é que está com papel de que as mulheres? O que é que está com papel? Que as mulheres são tudo menos pobres. Eles estão em chão que matem. Para morrer não há, mas nós que vamos ao gabinete, mas nós que estudamos, mas nós é melhor que as mulheres. Não está com vida. Cabo Verdeana, sim, vai vir ao gabinete para aguentar e trabalhar com as mulheres um dia. Dentro do sol, com a manhã na cabeça. Todo mundo é pobre, todo mundo é coitado que me ajuda. Coitado que me ajuda. Nós que me reformulamos, nós conceitos que não têm certo. que é de coisas. Que as mulheres, às vezes, elas se empoderam. Elas se mexem em outro tipo de coisa. Empoderamento é outro chavão, que vem do colo para poder baralhar na cabeça. Porque as mulheres são tudo poderosas. Você está fazendo, imagina a condição que você tem que conseguir dar resposta. Agora, nós estamos falando que você está empoderado, às vezes, é pobre. Por isso, você está querendo empoderar em outra coisa. Agora, de pobre, isso que é nada. É verdade. Então, todos os conceitos que não gostam de criar novas nuances para o papel de cavo verde real. Porque as mulheres, eu acho que eles existiam, senão o cavo verde real é muito mais pobre. E a luta pela igualdade de gênero era para ter uma harmonia na família, para ter uma família. Não se falam de lar de conceito predefinido, não se falam de alguém para cuidar, para ter uma certa coisa. Não tem a cara para sair de casa, para o papai bebê grogo, para deixar o menino, não. Era o contrário. Então, não fica nessa, e tudo, e coisas que batem, surgem, que não tem que ir. Cada caminho, o Estado que está preocupando, a sociedade que está tendo atenção, na coisa que é bom, para não poder ter uma sociedade sã. Porque, de certeza, nós nunca estamos felizes nessa hora que eu tenho a onda de assalto. Se eu vou abrir, que é o assalto. Eu estou amando a desestruturação de lar, enquanto a família, nunca tem um lar que o menino está criando, nunca tem uma educação que o menino sabe, que é o que é o que é. Então, se quer não pôr grade, mas tiro a pistola e dá para a grade. Então, ninguém vai ser feliz nessa coisa aqui, nesse cavo verde, que não se atorna. Então, se quer alguém vir afino, se a sociedade está na causa, está lá tudo metido. E se tem que ser, e é claro que, eu quero agradecer as maldas da Europa. Foi emocionante. A Europa foi emocionante, mas para o amor de coisas que não debati lá. Para o amor de eles, de saber o que acaba. Para o amor de todos os dias, essa frase, mas é que é de lá. Tem gente, ou não tem pessoas, não tem pessoas enorme, tem pessoas sem mais, não tem quem não é. Tem人ão, tem pessoas, tiongadas, que a maioria do corpo. Tudo que lhe abençoe é um homem, que é um homem que você faz, é um homem sagrado. Não precisa ouvir um homem que faz a gente grande falar, que é um homem sagrado. Ele é um homem que faz muita comida para que faça o homem. Se você faz a gente, ela não produz uma agricultura. Se o mundo é um homem, e se você gosta de um homem, ele é um homem que faz isso. Ele é um homem que faz isso, que faz isso, que faz isso. Todo dia essa magia só construiu a Europa, só construiu o Xemburgo, mas está lembrado, mas é cadê-la. Então, não tem que ver quem está na Europa, não tem que pensar, não tem que ver que se um dia mandar alguém para se ter autossustento. Porque a geração está bem, a geração está bem, não teve problema, nunca teve como safa no largado ali, não mora um monte de fome. Porque essa história de existência que caiu. Quem diz essa história, eu vou saber, mas aquela fome é irrevitável. Mas que é irrevitável, que é irrevitável, para onde? A gente quer um desses. A gente quer um desses, que é irrevitável. Como assim não tem cavar verdianos na administração pública, não tem que pensar na cavar verdianidade. Tem hora, que não, que tem que ser a nossa. Ajuda não tem que dar para não rentabilizar, para não ter autossustento, para nunca depender da lei. Para não ter ninguém que dar ajuda a vida inteira. Ou, tem que saber, como é que a gente está jurado tanto. Aquele país ali tem que produzir o seu gás, para ter autossustentabilidade, pelo menos que se fronte a comer, e para qualquer outro, outros 500. Vontade a ver para que a caminha. O que é interessante, o que é que a pandemia, o que não prepara para o cicatão? Não acredita, mas que é muito longe. O politão é da pluma do tipo. Sim. Para a morte, o único que ele está hoje com a vida, ele está surto de mutação. Vai ficar mais pior indo. Além do que ele não tem vários países que estão entrando em guerra. Nunca sabe mais por fim de quatro anos que o politão é fechado. Claro, claro. Nós não temos que começar a pensar, nós grandes grandes, vocês virão que se aguardavam comigo, eles tinham um porquê muito dramático, muito trauma que se passa, de fome. Então, nós, como nunca passamos fome, nunca lemos um livro de fome. Nós é um povo ingrato, nós grandes grandes, e esse pai, é uma pena. O que é que é que eu não preciso, nós temos que sermos um tomate no estado. Nós temos que sermos para fugir. Nós temos que ter uma geração, nós temos que sermos para uma geração modernizada. Nós temos que sermos para a vida modernizada. Não temos que sermos para a vida. E a vida de fora que fala todos os dias. A que nós temos que estarmos, nós somos para a vida revolução. Mas ainda falaram boicadilha. É por isso que a gente fala para escolha. Hoje há muitas coisas que são induzidas. Muitas pessoas têm essa atitude. Muitas pessoas são frutas desse meio. Muitas coisas são reproduzidas. Muitas coisas que nunca falaram. Muitas coisas que nunca falaram. Muitas coisas que nunca falaram. Muitas pessoas têm a caverneidade. Eu canto o livro. Aquele que tem na caverne. Se tem que dar na escola. Então, eu estou confiando. Todas as coisas que acabam de fora. Estou confiando até porque não tem que confiar. Tem que confiar em uma nova geração. Tem que fazer coisas diferentes. Para o país que ainda tem gerações. Para substituir. Para coisas novas, para cada geração. A minha casa está condenando uma geração. E cada geração está fazendo coisas que fazem nesse tempo. E que a gente melhora. Que conseguem fazer isso melhor. Mas tem muitas coisas que não devemos rever. Para o próximo passo ser melhor. Às vezes, a gente não devemos rever. Sim. A gente não devemos rever para não adiante. Se não ir para um caminho, um não vai encerrar. Se não ir para outro, um não vai encerrar. E essa questão da globalização. É interessante. para uma porta de mundo aberto mas hoje vai e vem a música condicionada sempre então estava aí um grupo muito restrito de quem pode ir para ir para ir às vezes o mundo está feito aqui nem para ir para ir para ir para ir depois eu quero agradecer para tudo essa disponibilidade tem um bom dia de alguém que vai lançamento apresentação de livro como o Iana Canal, que é reserva que o canal só está a fazer trabalho, então continua a agradecer para essa oportunidade de fala de Cabo Verde que nós tivemos uma Cabo Verde de nós tudo, não está a papel dela então essa abertura de espírito Cabo Verdeano, que amor que paz que coração bom que as outras coisas também mas sobretudo que coisas boas que não tem que não arranja a forma de proliferar como violência falta de amor falta de carvalidade e o monte de coisa aqui que você tem da direita se não está mais com o mutado mais junto ou é companheiro você está com o companheiro corre me menta corre mas corre corre no sentido da pessoa no sentido de acrescenta e corre que corre por corre por anja coisa com o camestre se está com o filho se está com o com o irmão então é que é para mim o mundo só está fazendo seis coisas não tem que fazer o que o mundo está fazendo que é bom para nós e não tem que fazer aquilo que está porque o povo não sabe não tem que fazer isso senão você está triste é triste porque o corpo é triste é triste por exemplo tem um monte de coisa que é pré-estabilidade que é que é que é bom que é 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 após o cara interno dentro bom pode ou que é que é que é mandado mandado para fazer que é bom então acho que e que é